Eu não trocaria as tristezas do meu coração pelas alegrias dos homens e não desejo que as lágrimas que a melancolia provoca nos meus olhos se transformem em risos, prefiro que a minha vida permaneça uma lágrima em um sorriso, uma lágrima que purifique o meu coração e me faça compreender os mistérios e os segredos da vida e um sorriso que me aproxime dos meus semelhantes e simbolize a minha glorificação a Deus, uma lágrima que me irmana aos tristes de coração e um sorriso que proclama a minha alegria de viver. Palavras de Geobran Kaleu Ele continua dizendo que prefere morrer de muito desejar, a viver na indiferença, querer sentir nas minhas profundezas fome pelo amor e a beleza de uma mulher que amo tanto e que está longe de mim, mas sinto nela o amor que um dia poderá nos unir. Observei e verifiquei que os satisfeitos são os mais infelizes dos homens, pois eles se assemelham a matéria inanimada que tanto os fascina. escutei, descobri e senti que os gemidos de saudades, os gemidos de saudades dos apaixonados são mais embaladores que as melodias de todos os violinos juntos em uma só sinfonia. Quando a noite cai, a flor fecha as pétalas e dorme, abraçada aos seus desejos, e quando rompe a madrugada, descerra os lábios de aurora para receber o beijo do sol. Evapora-se a água do mar e se eleva e se condensa em nuvens que passeiam por sobre os vales e por sobre as montanhas. Mas quando encontram brisas suaves, descem em lágrimas sobre os campos e se juntam aos arroios e voltam ao mar, sua verdadeira morada. A vida das nuvens é separação e depois reencontro, uma lágrima e um sorriso, assim a alma se separa do espírito universal e caminha no mundo da matéria e passa por nuvem por cima das montanhas, de tristeza até chegar nos campos de alegria e quando encontra as brisas, volta à sua origem, volta ao mar do amor e da beleza, volta ao coração de Deus, o Criador do Amor. Sabe minha princesa muito amada, essa é uma inspiração de Gibran Calil, que achei muito apropriada para recitá-la a você, nesta mensagem que te dedico de todo o meu pobre e manhoso coração. Porque mesmo eu quero viver a minha vida plena, completa de amor com você e fugir da indiferença que tanto tem atormentado homens e mulheres, porque a gente olha, meu bem, para outros casais e vê que uma lágrima e um sorriso não o satisfaz, mas para mim a lágrima de não tê-la Neste momento ao meu lado, só é superada pelo sorriso do reencontro, o nosso reencontro amado Sei que posso ser confuso em minhas palavras de amor, de paixão, mas eu quero as traduzir todas para você sem precisar de um livredo, mas apenas as batidas de um coração verdadeiramente Que sorri mesmo às vezes em lágrimas, te buscando no reencontro, te levando ao paraíso, te fazendo Para isso, cavalgarei e buscarei-te nos meus sonhos, no desejo, na paixão e no poder que emana De uma lágrima, pois a lágrima quando rola no nosso rosto, quando cai de nossos olhos Ela traz consigo a origem de um sentimento verdadeiro Pois somente por amar demais é que a saudade caminha lado a lado com a lágrima que escorre Mas assim mesmo em meio à tristeza que essa lágrima possa carregar em si Ela também vem recheada com alegria A alegria de sonhar e querer E ter a certeza de que um dia a infelicidade vai para outro rumo Longe de mim e longe de você Por assim dizer, meu doce amor, minha coelhinha Posso até ser, manhoso, um poeta tormentado pela saudade que a lágrima que escorre em meu rosto causa Mas também me tornei o poeta apaixonado Ao qual não meço palavras e nem esforças Para expressar um sorriso de alegria E até mesmo uma lágrima de felicidade A cada mensagem sua que recebo Docemente É como se eu aguardasse Suas palavras No meu Pobre coração Eu te amo Minha linda mulher Dona Do meu Pobre coração Tipo enricha Tipo E até mesmo Tipo Tipo Tipos Titur готов Tipo Piano Tipo Tipo Obrigado.